A Biodiversidade de Marinha das Ilhas de Cabo Verde é o tema de uma exposição que acontece no Centro Cultural do Mindelo. A exposição, que mostra dezenas de fotos de lesma, é resultado de um projeto do Governo das Canárias que estuda os impactos das mudanças climáticas aqui em Cabo Verde. No Centro Cultural do Mindelo foi aberta na tarde desta quinta-feira a exposição sobre a Biodiversidade de Marinha das Ilhas de Cabo Verde. São dezenas de lesmas, todas fotografadas pelo biólogo Leopoldo Moro, nas Ilhas de São Vicente, Sal e Santiago. A exposição é resultado do projeto Mimar do Governo das Canárias, cofinanciado pela União Europeia e que estuda os impactos das mudanças climáticas nos arquipélagos da Macaronésia e preservar a Biodiversidade de Marinha nesta região. Para nós é muito interessante saber como se comportam as mudanças climáticas em Cabo Verde, que as espécies duriferam, se chegam as espécies tóxicas, se outras desaparecem, porque este modelo se vai replicar em 10, 20 anos nas Ilhas de Canárias e posteriormente em toda a Europa. Por isso, para nós, é importante trabalhar em conjunto com instituições como a UTA e o Governo de Cabo Verde. Leopoldo Moro destaca a riqueza marinha de Cabo Verde nesta região da Macaronésia. Cabo Verde, em geral, em todo o seu meio marinho, tem uma riqueza inigualável dentro da Macaronésia, com muitas espécies exclusivas e endémicas. Nesta exposição está uma parte do trabalho que foi feito nos últimos 30 anos sobre esta espécie, que tem uma biologia muito curiosa e um terço das espécies que se conhecem em Cabo Verde é endémico, exclusivo de Cabo Verde. A equipa da Rede para o Mar quer viajar para todas as ilhas e sabe que muitas mais espécies vão aparecer. Ainda falta muito por trabalhar, queremos ir aos Ilhéus, Santa Luzia, Branco, Raso, Fogo, faltam muitos lugares por visitar e vão sair bastante mais espécies. O biólogo Rui Freitas, que está à frente do projeto em Cabo Verde, destaca nesta exposição a qualidade das fotos das lesmas. Cabo Verde tem uma diversidade enorme de organismos e depois, claro, o Boto associar tudo isso à fotografia subaquática de alta qualidade, super macro, porque, na verdade, que eu deixo, que até mais de 2 milímetros, 3 milímetros, são coisas muito pequenas e nessa exposição está a revelar também habilidades fotográficas de Leopoldo Moro, especialista de governo de Canárias, que está a usar. Ele está a trabalhar na Direção Geral de Ambiente de Canárias, mas ele está a estudar lesmas como ser hobby, ser hobby científico, depois de trabalho. A exposição, promovida em conjunto pela Universidade Técnica do Atlântico, Rede para o Mar e o Centro Cultural do Mindelo, fica disponível no CCM por tempo indeterminado. Música